Vem buscar minha mulher. A Maria José não quer ficar com você. Ela te engana minha cara. Explique as razões. Ela não tem porquê. Vambora. Não! Solta ela ou quebra sua cara. Não, não, por favor. É melhor vocês conversarem em outro lugar. Esta terça, disse pra soltá-la. 15 para as 6 da tarde, tem acerto de contas. Será que você não entende quando uma mulher diz não? Acontece que essa mulher é minha esposa. E disse que nunca voltaria pra você. Agora me deve uma explicação, não acha? Nunca voltaria? Sortilégio. Não, não.